Estão roubando mercadinhos? O Eddie me ligou ontem. Eles estavam num bar em Tamiami Trail há duas noites. Aí ela entrou totalmente dopada. Ela estava muito alterada. Quase que alguém já estava indo chamar a polícia. O Eddie e o Ferris conseguiram tirar ela de lá e levar pra casa. Eu não confio nem um pouco naqueles dois desgraçados, Jimmy. É, nem eu. É por isso que você tem que fazer alguma coisa. Agora que a gente sabe onde ela está e antes que o Eddie e o Ferris façam alguma coisa. Atrás dela? Tá bom, e depois? Ela abandonou as filhas. As suas filhas, você lembra? É minha época de trabalho. E eu tenho que arriscar tudo pra trazê-la de volta. Por mim, ela pode continuar muito bem onde está. Ela tá doente, pai. Eu não sei lidar com gente como o Eddie e como o Ferris. E além disso, você acha que ela vai me deixar entrar lá e levar ela embora tão fácil? Só posso contar com o senhor, pai.